Pessoal, na última aula eu tive que resetar o meu PC porque ele acabou travando Então o que eu fiz? Eu peguei e montei um círculo aqui e converti para o Next Table Spline A gente vai ver um pouquinho sobre o segmento Então aqui embaixo, bem simples de ver o segmento Eu tenho aqui o primeiro botão que é o Divide Ele vai dividir essa segmentação, vai colocar mais vertex dentro dele Então eu vou colocar aqui 5, Divide, colocou 5 Ah, esse aqui eu quero que coloque lá 3, Divide, colocou 3 Então ele mesmo vai espalhar aqui randomicamente, vai calcular e vai colocar para vocês Depois pode selecionar os vertex e deletar, sem problema nenhum Tá certo? A outra coisa que eu queria falar, se eu tenho aqui selecionado, eu posso utilizar o Detach Digamos que eu não quero deletar isso aqui, eu não quero dar um Delete Eu apenas quero separar isso aqui dessa linha Então o que eu faço? Eu utilizo o Detach Aí ele vai pedir um nome, vou colocar aqui, linha Ok, pronto, ele separou isso aqui Agora isso aqui é um objeto Esse aqui é um objeto, esse aqui é outro Está separado Está legal Vou dar uns Ctrl Z aqui, não quero separar Ele acabou separando, não tem problema A outra coisa que eu queria falar aqui, gente É o seguinte Essa linha aqui, os vertex, só vou unir os dois aqui embaixo Lembra o comandinho anterior? Weld, pronto Juntou Então olha só, tem aqui uma spline normal Sobre segmento é isso aqui, não tem muito mistério não Vou pegar aqui, spline Só deixa eu duplicar Com o shift vocês podem fazer uma cópia aí para o lado Por quê? Porque a gente vai ver operações agora do efeito booleano Simples, ele vai ou unir ou subtrair Ou ele vai fazer uma interseção Está legal? De um objeto com o outro Tanto 3D como 2D Como a gente está vendo, a gente teve spline Vai ser para objetos 2D Então olha só Cliquei em uma spline Vou clicar aqui, vou escolher qual o efeito que eu quero Vou fazer aqui o primeiro União Vou clicar aqui, volume Eu vou clicar qual que eu quero unir É esse aqui Então o que tinha aqui dentro dele, ele uniu Conteudinho lá de primeiro grau do ensino médio Dá uns Ctrl Z aqui O outro efeito que eu tenho aqui Subtração Efeito booleano Vou clicar na linha Então ele cortou Ctrl Z Interseção Efeito booleano Vou clicar aqui na linha Ficou apenas o que está Passando entre eles A interseção deles Certo? Aí eu tenho aqui embaixo também outros tipos Deixa eu deletar um deles Eu tenho aqui Como que eu quero fazer? Eu quero virar isso aqui Na horizontal, na vertical Clicar no mirror Na diagonal Então ele está invertendo a posição dele Ou então eu posso fazer uma cópia Ele vai inverter clonando um outro objeto Idêntico, porém do outro lado Ou então na outra aqui Mirror Tá ali Como ele ficaria Tá? Aí eu tenho outros aqui Por exemplo Eu não quero fazer uma cópia dele Eu quero pegar o ponto pivô O que é o ponto pivô? Cada objeto tem um ponto de origem Cada um deles tem Deixa eu fazer o seguinte aqui Deletar Ficar com esse aqui só Esse aqui que é o ponto pivô dele Então eu quero fazer uma cópia A partir do ponto pivô Só que Opa Cópia Tá legal? E um outro comando que a gente tem Para dar uma analisada aqui É esse trim e o extend Para que serve os dois? Deixa eu puxar aqui para o lado Digamos aqui Selecionei uma spline Vou clicar no trim Eu quero cortar Eu não quero essa linha aqui Então eu clico aqui Ou então eu quero cortar Essa linha de fora Né? Ou então eu quero Deixa eu selecionar outro spline Posso fazer o contrário também Vou cortar essa aqui Eu vou cortar essa aqui As linhas que eu tenho aqui Se cruzando Né? Certo? Ou então eu tenho o botão Extend O extend Também funciona Tá? Aqui ele não Não está dando certo Exemplos No exemplo Bom Uma outra coisinha Interessante De ver aqui Gente Deixa eu Procurar aqui Deixa eu pegar Vertex Eu vou ter que dar um break Aqui para separar Break Aí Separei os pontos Ok O que que acontece? Segmento Digamos que eu tenho Opa, spline Digamos que eu tenho Essa minha spline inteira Só que ela não está fechada Né? Eu não sei qual dos cantos Bound Tem aí Sei lá 50 vertex Qual deles é o que não está Está fechando Vou ficar confirmando Um por um? Não É só eu pegar E ativar esse botãozinho Aqui embaixo Só um pouquinho Deixa eu localizar Cadê? Cadê? Close Aqui Close O que que ele vai fazer? Se baseando Nessa minha geometria Que eu tenho aqui Deixa eu diminuir um pouco O ângulo dele Ele vai tentar fechar Unir os dois Então peguei o spline Vou dar um close nele Ele fechou Aí claro Posso pegar aqui E editar o vertex Para ficar mais perfeitinho Seguindo mais ou menos A geometria Que tinha Esse desenho Então é isso Isso aqui é tudo Sobre edição de splines A partir da próxima aula A gente vai começar A desenhar uma taça E vai ter exercícios Para a gente Poder fixar bem isso aqui Tanto como Tanto como Fazer exercício Com box Tá Que vai ser o garfo Que vai ser a faca Como fazer exercício Com splines Que vai ser maçã Que vai ser A taça E entre outros exercícios Tá? Cadeira Mesa Toalha Casa Então é isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado Próxima aula O bicho começa a pegar mesmo Até lá